Olá, novamente, nós vamos apresentar uma experiência chamada Supercadeia. Em ciências, os materiais podem sofrer dois tipos de transformações, transformações físicas e transformações químicas. O que podemos dizer é que ocorre uma transformação química quando se formam novas substâncias. As transformações físicas podemos chamar quando há uma alteração no estado material não ocorre a formação de novas substâncias. Para ver-te uma transformação física, a proposta é um desafio. És capaz de passar o teu corpo por dentro deste papel? Impossível? Talvez não. Vê. Sim. Dobres o papel ao meio no sentido de largura. Voltas a dobrá-lo ao meio para marcar o centro. Em seguida, fazes um corte sem chegar às extremidades. Voltas a dobrar o papel ao meio no sentido de comprimento. Fazes agora cortes alternados, a começar no sentido do vírgula para as extremidades. Quanto mais próximos estiverem os cortes, mais facilmente passarás por entre o papel. O papel, pois estou muito cortado, fica mais ou menos com este aspecto. De seguida, abrimos-o sempre com muito cuidado, para que não fique rasgado. Finalmente, ficou aberto e já podes passar o teu corpo por esta cadeia. Como dá para ver, não se formou nenhuma nova substância, apenas houve uma alteração da forma inicial do papel. Até à próxima edição! Tchau! 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 Tchau!